Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E estávamos sumidos por conta daquela velha historinha que a gente conta aqui, que na verdade não é historinha. A vida do imigrante é corrida demais e a gente acaba, às vezes, não tendo tempo de estar gravando aqui, né, Pedro? Exatamente, gente. A gente sempre está colocando a nossa vida um pouco mais lá no Instagram, né? Mas a gente sempre tenta vir aqui e colocar os pedidos de vocês. Perfeito. Galera, esse vídeo, ele é muito pedido pela galera do Instagram. Você que pede para a gente esse tipo de conteúdo, chegou o dia, que é um conteúdo que, inclusive, eu procurava muito e acaba que eu não tinha, que era o seguinte, eu precisava me basear qual é, mais ou menos, o custo de vida de uma família, né, com adultos, sem criança, que seria o meu caso, aqui em Portugal. Então, esse vídeo é para esclarecer exatamente isso, não é mesmo? Isso aí, galera. A gente vai trazer aqui um pouco, né, dos nossos custos, para que vocês fiquem um pouco cientes, né, lembrando que são os nossos gastos aqui. Galera, é muito importante a gente frisar isso. Não é uma regra, não é uma lei, não é que vai ser assim com todo mundo. A gente vai passar a nossa realidade só para que você possa ter uma ideia. Se você tem planejamento de vir morar em Portugal, quer saber, mais ou menos, qual é o custo de vida, como que funciona, esse é um conteúdo justamente para isso, para poder a gente esclarecer a nível de você ter uma base, ter só uma noção de como que é o custo aqui de uma energia elétrica, de compra, de arrendamento, essas coisas, você ter uma base. Claro, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas prioridades. Essa que nós vamos passar aqui é a nossa e você toma apenas como uma base. E antes de começar o vídeo, na verdade, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que isso ajuda muito, a gente tem crescido aí e isso inspira a gente a gravar mais conteúdos. E, claro, a nossa rede social, nosso Instagram, que também a gente recebe muita pergunta lá, a galera interage bastante e é onde a gente consegue mostrar mais o nosso dia a dia, tá bem? Então, siga nosso Instagram, o meu é renansouzaoficial__ E o meu é Rayane Filgueira, com dois A no final. Vamos começar com o primeiro assunto, claro, que é o arrendamento. A gente conseguiu um arrendamento num preço espetacular, não é muito comum isso, não é muito a realidade de Portugal hoje, onde o arrendamento está muito alto por conta de muita gente chegando, então é aquele caso da demanda, da oferta e da procura. Tem muita gente chegando, muita gente querendo arrendamento, com poucas ofertas. Então, o valor está lá em cima, realmente, e nós conseguimos um super achado, que foi essa casa aqui, que nós pagamos 450 euros de arrendamento, né, amor? 450. Moramos em aldeia, né, como muita gente sabe, mas é uma casa muito boa. Inclusive, temos vídeo aqui no canal já, fazendo um tour por ela. Então, se você não viu, corre lá, porque está muito legal. Inclusive, no nosso Instagram, nós colocamos o que é uma aldeia, né? Eu coloquei um videozinho, foi no story, então já não está mais, mas eu expliquei sobre o que é uma aldeia aqui em Portugal, né? Porque, pelo menos eu, enquanto estava no Brasil, tinha uma ideia de aldeia ser aquela coisa igual um índio, né? Não tem pavimentação, não tem saneamento básico, não tem nada isolado dentro da floresta, mas, na verdade, a aldeia aqui tem uma outra conotação, e eu mostrei por cima, até com imagem de drone, o que é uma aldeia. E, então, nós moramos em uma aldeia hoje, mas moramos num T3, uma casa bem legal, como ela falou. A gente tem aqui já um vídeo mostrando o tour pela nossa casa. Então, de arrendamento, nós pagamos 450 euros. Lembrando, que eu vou até esclarecer aqui, esse custo que nós estamos passando aqui é para uma casa com três adultos. Então, moramos eu, minha esposa e meu cunhado na casa. Então, não temos criança, não temos outros custos a não ser três adultos. Então, vale frisar isso aí. Então, primeiro custo é o arrendamento, 450 euros. Próximo custo, fixo. Fixo, luz. Gente, a luz aqui veio 125 euros, né amor? Foi, 125 euros. 125 euros. Esse mês, a gente recebeu, baixou um pouquinho, veio 108 euros, mas, mesmo assim, coloca como base aí 120, mais ou menos, né? Porque mês passado veio 125, esse mês veio 108, mas fica aí nessa base. É, e o que que acontece? Tem uma variação aí de custo de energia, porque algumas casas, ela tem a parte do aquecimento a gás. Então, você vai baixar o custo com a energia elétrica, em compensação, vai gastar um pouco mais com o gás. Então, vale muito a pena frisar isso. A nossa casa tem três ar-condicionados que tem quente e frio. Então, como a gente estava, esse valor de energia foi referente ainda ao período de inverno, então a gente passava um período do dia com o ar-condicionado da sala ligado, com o aquecedor ligado, e no período da noite eram dois quartos com o ar-condicionado no aquecedor ligado a noite inteira. Então, por isso a gente teve esse aumento. Em compensação, agora que a gente já saiu do inverno, a gente já está entrando na primavera, a gente está gastando bem menos. Então, já tem mais de uma semana que a gente dorme com o ar-condicionado desligado, então a gente vai economizar aí nesse sentido. Então, vamos lá. Falamos sobre o arrendamento, 450 euros. Falamos sobre a energia elétrica, que é mais ou menos aí na casa dos 110. Vamos colocar uma média aí de 110 euros. Depois, o próximo custo muito importante é a compra, né? A compra é considerando, claro, uma família de três adultos e a gente não se priva de nada, né? Comida é uma coisa que a gente compra mesmo, então, e dura por mês todo. Como é que é em questão da nossa compra? Isso aí. A gente não se priva, como o Renan falou, então assim, gente, a gente compra de tudo, mas um pouco. Lá no meu Instagram eu até mostrei, né, a gente faz a nossa compra e perguntar se a gente tinha criança de tanto sorvete, picolé e tudo que a gente compra no mês. A nossa compra costuma dar 350 euros. Não nos privamos de nada, gente. Aqui a gente tem meio que um ritual nosso, né? Que é todo final de semana a gente faz um final de semana de alguma coisa. Seja da pizza, seja do hambúrguer, seja do camarão. Todo domingo a gente faz churrasco. Então, a compra dentro desses 350 está justamente tudo isso. Sem contar que toda noite após a janta tem que ter um docinho. O Renan, ele é uma fomega, né? Eu gosto, eu gosto bastante de comer. E vale ressaltar que dentro desses 350 euros a gente compra pra café da manhã todos os dias, a gente sai de manhã pra trabalhar, então a gente faz o misto quente, a gente faz o nosso café. Então, tem a compra pro mês todo, a gente compra carne pro mês todo, isso já considera um churrasco. E a gente compra mesmo, compra Nutella, compra sorvete, compra picolé, compra coisa pra fazer pudim. Tem bastante carne e carnes diferentes. A gente compra picanha, a gente compra pota, né? Os polvos, compra camarão, a gente compra de tudo e dura o mês todo. E a gente não passa vontade. Então, vale frisar isso. Claro, você consegue fazer uma compra pra um casal ou pra três pessoas com, sei lá, 200, 250 euros? Consegue, mas racionando ali. A gente não raciona nada, a gente come à vontade mesmo com esse valor. Isso considerando que em Portugal teve muito aumento nos últimos 12 meses aí. As coisas aumentaram bastante, vale muito a pena falar isso. Então, pra gente fechar essa coluna aí da alimentação, uma média de 350 euros é o que a gente gasta. Próximo custo seria com... Próximo custo, vamos falar da água, gente. Gente, a água veio 8 euros no nosso primeiro mês, né? Que a gente recebeu. Mas nesse mês a gente teve uma surpresinha. Ela veio 45 euros. Mas isso não acontece todos os meses, né? A gente pagou o primeiro mês 8 euros, o segundo 45 por conta das taxas. Isso é esporádico, tá? Não é que sempre a gente vai pagar esse valor. Mas 8 euros no primeiro mês, segundo mês a gente pagou 45. Inclusive, a gente questionou a senhoria da casa, né? Quando recebemos essa conta. Gente, vamos parar aqui. Deixa eu só esclarecer um negócio aqui. Ao vivo, né? Ao vivo aqui. Em Portugal tem muita mosca. Não importa o quão você limpa a casa. Inclusive hoje, a parte da manhã inteira, a gente arrumou, lavou essa casa. Não é de sujeira. Portugal, eu que estou na casa dos clientes, né? A gente trabalha indo em casas, eu vou em mais de 10 casas todos os dias. É a mesma coisa e eles falam sempre isso. É muita mosca. E como a gente deixa a casa toda aberta, janela, porta, elas entram mesmo. Cara, são muitas moscas. E o engraçado é que algumas pessoas falam, não, não é mosca. São abelhas, pequenas abelhas. Gente, eu sei a diferença de uma abelha para uma mosca, pelo amor de Deus. É muita mosca, muita mesmo. E elas ficam rodeando o centro dos cômodos. Você deixa aberto, é o centro da sala, é o centro do quarto, lotado. E elas ficam passeando em você, é uma agonia terrível. Mas enfim, vamos para a questão aqui. Foco. Foco. Eu falei com a senhoria da casa quando nós recebemos a conta, né? De 45 euros, sendo que a gente tinha recebido 8 euros no mês passado. E não é porque teve um aumento do consumo. E sim porque tiveram taxas a mais. Inclusive, a dona da casa falou, olha, acontece vez ou outra, talvez uma ou duas vezes ao ano, vem uma carga de taxa a mais concentrada naquela fatura. Então, de água mesmo, de consumo, foi basicamente a mesma coisa do que no primeiro mês. Foi algo em torno dos 3 euros. O restante é tudo de taxa. Então, dá para a gente basear e colocar uma média de 10 euros de água. O próximo custo é com gás. O gás aqui a gente teve dois parâmetros. O nosso gás aqui, ele não é encanado. A gente compra a botija de gás. E quando nós chegamos, o primeiro gás que nós compramos foi uma botija pequena. E a gente usa aqui o gás propano, que é o gás que nós utilizamos aqui. Compramos uma botija pequena, do tamanho daquelas botijas. Pouca coisa menor do que aquelas convencionais do Brasil. O tamanho que eu digo, né? E nós pagamos 30 e alguma coisa nele. E durou o quê? Durou 15 dias só, né? 15 dias. E aí nós compramos duas. Dentro do mesmo mês, nós compramos duas botijas pequenas. E aí, depois que a gente terminou as duas botijas, a gente falou, cara, não compensa pagar 30 e poucos euros nessa botija. E vamos comprar a grande. A grande já é aproximadamente 4 vezes a quantidade da pequena. Nós pagamos 112 euros na botija. Nós já estamos indo para o segundo mês. Nós compramos dia 2 de fevereiro, a grande, 2 de fevereiro. E até hoje, nós estamos com ela ainda. Ela não acabou. Então, nós vamos completar agora 2 meses. Então, a gente utilizou 112 euros para 2 meses. Então, a gente consegue colocar uma média de 60 euros por mês de gás para uma casa onde o aquecimento não é no gás, sabe aí? Próximo custo? Telemóvel, né? Telemóvel. Nosso celular, nosso telefone. A internet, né? Que a gente usa aí na rua, ligação. É que a gente paga o plano de 12 euros. Paga 12 euros de gás. Gente, tem uma mosca na lente do telefone. Enfim, nós pagamos 12 euros. Nós temos internet e ligação. Não é ilimitado, mas como a gente usa muito Wi-Fi e acaba não consumindo tudo, a gente considera que é ilimitado. E olha que a gente usa o nosso telefone na rua para GPS, essas coisas todas. Eu nunca tive problema de acabar. Então, 12 euros por plano de telefone. Internet e voz. E para o residencial, nós temos um pacote, um plano, onde tem TV, a internet e tem telefone fixo, que a gente não usa, nem o aparelho tem. Mas já faz um compilado ali. E nós pagamos, acho que 32? 32. 32 euros. 32 euros. Nós temos fibra ótica. Nós temos mais de 241 canais. Nós temos internet de 500 megas de velocidade. E o telefone ilimitado, mas a gente não usa. Então, vamos considerar que o que a gente usa mesmo, 500 megas de internet na fibra ótica. E nunca tivemos problema. E custa 32 euros esse pacote aí de internet. Próximo custo bacana para a gente falar é lavanderia, né? Lavanderia, exatamente. A gente chegou à conclusão de que é mais econômico, pelo menos no nosso caso, é mais econômico a gente lavar a roupa. A gente consegue lavar uma vez a cada 15 dias, né? Duas vezes no mês. Porque a gente vai usando as roupas juntas e a gente vai na lavanderia e lava. É mais econômico do que você comprar o sabão, do que você ter a máquina, gastar com energia elétrica. E a gente gasta, a gente usa uma máquina de 15 quilos na lavanderia para poder bater essa roupa, essa leva dos 15 dias. E a gente paga 7 euros para essa lavagem de 15 quilos. Depois a gente vai para uma máquina que seca e a gente paga 3 euros para ficar, não sei se é 30 minutos ou 40 minutos para ela secar. Então a gente já lava e seca e a gente gasta 10 euros a cada 15 dias. Então 20 euros a gente gasta aí com lavanderia por mês. Uma média de 20 euros por mês. Próximo custo, combustível. Combustível, isso. Combustível é meio complicado assim, né? É, é complicado. Por que eu vou falar que é complicado? Porque a gente consome muito combustível. Porque a gente, eu trabalho com o carro, então eu ando uma média aí de, sei lá, 150 quilômetros por dia com o carro. Então eu não vou falar do meu consumo para a pessoa porque, né? Não tem como. Meu carro, ele é abastecido com gasóleo, que seria o diesel do Brasil. E aqui custa uma média de 1,50 o litro. Então eu acho que é razoável falar que entre 50 e 60 euros você consegue manter uma pessoa que não trabalha com o carro, né? Que usa o carro para... Vai para uma igreja, vai para um evento, vai para alguma coisa no final de semana, sai para a família, vai para o hospital, enfim. Uso normal de um carro, ele fica parado o dia inteiro, não trabalha com ele. Eu acho que entre 50 e 60 euros você consegue um mês todo usar. Então vamos colocar aí 55. Vamos colocar 55 euros de combustível por mês. Mais algum custo que... Mais algum... Tá certo. Depois você vai estar mesmo, o do combustível, em vez de tentar basear a questão de quanto você vai gastar. Fala por um tanque, uma média de mais ou menos um carro com 45 litros, você gasta em X. Entendeu? Porque se a pessoa pode gastar isso por um mês ou não, entendeu? Porque 60 euros é praticamente isso, um tanque. Esse é o bonitinho, gente, falando, tá? Porque ele é o nosso cinemake. Não, não vou cortar não. Esse é o bonitinho. Gente, esse menino é muito carente. O Instagram dele é esse aqui, tá bom? Sigam ele no Instagram, que ele gosta. Ele gosta de receber um carinho. Então vamos levar em consideração aí. Um tanque, considerando que o tanque tem 40 litros mais 5 de reserva, 45 no total, vai dar mais ou menos isso aí. 55 a 60 euros um tanque sendo abastecido por gasóleo na faixa aí de 1,50, tá bem? Isso. Vamos falar de passeios agora, né? Sim. Passeios. O Renan vai explicar tirando uma média, assim, mais ou menos. Mas, a gente, como a nossa compra já tem tudo e a gente já compra as coisas que a gente gosta de comer para os finais de semana, que são os nossos momentos de lazer, a gente não costuma sair muito. Mas, quando a gente sai, a gente gasta em média aí mais ou menos de 35 ou 40 euros, né? Por exemplo, numa pizzaria, pedindo duas pizzas grandes, Coca-Cola, às vezes uma sobremesa, vai no chinês da vida e a gente gasta mais ou menos isso em cada passeio. 30, 35 euros, né? Mais ou menos isso. E aí, se você for sair para uma praia ou vai para um parque, para um jardim, tem muitas coisas que você não tem custo. Você consegue fazer muitos passeios aqui sem precisar gastar, principalmente se você for em parques. Se você levar uma cestinha com frutas ou um suco, alguma coisinha, e passar uma tarde ou uma manhã num parque, você não vai ter praticamente custo nenhum. Agora, se você quiser ir ao cinema, quiser pegar uma noite, por exemplo, de hambúrguer, de pizza, essas coisas, você vai gastar aí uma média. Vamos colocar aí 50 euros com folga por cada saída. Então, você coloca aí quantas você quiser por mês aí. Mas a gente costuma gastar mais ou menos uns 60 euros, 60, 70 euros mês que a gente costuma gastar. Até porque a gente não sai muito. Então, a gente não tem muito parâmetro para falar sobre saída que a gente não sai muito. Mas eu acho que entre 70 euros aí no mês, você consegue ter a sua saída. E vai depender muito, porque, por exemplo, se você quiser dar um rolê no McDonald's da vida, aqui é muito barato. Então, com 5 euros, você compra um com bom. Então, por exemplo, se a gente fosse escolher sair no final de semana para ir no McDonald's, 3 pessoas a gente iria gastar 15 euros. Entendeu? Então, é meio que relativo isso aí. Sim. Então, esses são os nossos custos, os custos fixos que nós temos. Arrendamento, a energia elétrica, a água, o gás, a compra, a lavanderia, combustível e alguns passeios no mês. Esse aí é o nosso custo total que nós temos, que você está vendo aí na tela, colocamos aqui. E aí você vai fazer a sua base, você tem uma ideia. Falando, caramba, eu sou uma família com duas pessoas, ou com três, ou um casal e mais um filho. Você, a partir disso, consegue ter uma noção, uma base de quanto é mais ou menos um custo de vida, sem que você precise se privar de nada. Claro, uma pessoa que não tenha tanta preparação e venha, consegue enxugar muito isso aí, fazer uma compra muito mais barata, consegue gastar muito menos com combustível, ou se for o caso de não ter carro, transporte público vai gastar também bem menos do que isso. Saída, se a pessoa for se privar, ela não vai ter esse custo também. Então, é muito relativo. Questão de arrendamento, a pessoa, de repente, pode ir para um quarto ou arrumar uma casa, enfim, mais barata do que isso. Então, é muito relativo. Mas como para tirar uma base, sem se privar, viver tranquilamente, fazendo o que tiver que fazer, é mais ou menos esse o custo que tem aí. E espero muito que a gente tenha somado, ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like. Deixe um comentário legal, bacana aí para a gente, para ajudar, para a gente poder interagir. E, claro, a nossa rede social, que está aqui embaixo. Você pode acompanhar a gente. E espero vocês, a sua audiência, num próximo vídeo oportuno. Espero que tenham gostado. E um grande beijo e abraço aí para todo mundo.